Em diversos municípios e bairros periféricos, a Caixa é a única instituição presente, fundamental para a população, comércio e desenvolvimento local. Tivemos duas lutas bem-sucedidas em 2017, ao impedir o fechamento das agências Vila Joaniza, na Zona Sul, e Jardim Camargo Novo, na Zona Leste, ambas em São Paulo. Contudo, a mobilização e luta unificada de bancários, moradores e clientes fizeram com que elas permanecessem abertas. Ambas são fundamentais para o desenvolvimento local e também econômico e social do país. E é bom relembrar que em 1994 e 1999, o Brasil vendeu boa parte de seu patrimônio por meio do Programa Nacional de Desestatizações do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Entre as privatizações mais vultuosas estão a da mineradora Vale do Rio Doce, o sistema Telebrás e empresas de energia elétrica, como a Eletropaulo e a Light, no Rio de Janeiro. E as vendas no setor bancário, que passaram para as mãos da iniciativa privada, diversas instituições financeiras públicas, como o Banco do Estado de São Paulo, Banespa, e o Banco do Estado do Rio de Janeiro, Banerj. Que fim levou esse comércio de empresas que pertenciam ao povo brasileiro? Um prejuízo de pelo menos 2,4 bilhões de reais em valores de 1998. E outro ainda maior ao se levar em conta o que essas empresas dariam em receitas e lucros para o país ao longo dos últimos 20 ou 15 anos. A Vale, por exemplo, foi vendida em 1997 por 3,3 bilhões de reais e, em 2013, alcançou um lucro de mais de 26 bilhões de reais, resultado 30% maior que o de 2012. E as privatizações não param por aí. No governo Bolsonaro, há autorizações de privatização de outras empresas estratégicas para o Brasil, como os Correios, a Eletrobras, além da PEC 32, que busca acabar com o concurso público. Para debater sobre esse assunto, participam, além de Dionísio Reis, empregado da Caixa e Antônio Neto, bancário do Banco do Brasil, o deputado federal pelo PT de São Paulo, Alencar Santana, e a secretária de Finanças do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, e bancária oriunda do Banespa, Maria Rosani. Curta, comente e compartilhe. Olá! Estamos, está no ar, mais uma edição do programa Se é Público é para Todos, edição de número 6. E hoje nós vamos falar sobre a importância dos bancos públicos e das agências bancárias para o desenvolvimento local e regional. Nós estamos sendo transmitidos pelo canal do YouTube do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, e pelo canal do YouTube da TVT, além dos canais do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. E para fazer esse debate hoje, eu estou aqui com a Maria Rosani, da executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, e com o deputado federal Alencar Braga, do PT de São Paulo, e com o Dionísio, que vai estar comigo mediando esse debate também da executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, bancário da Caixa. Boa noite a todos, boa noite, Dionísio. Boa noite, Antônio. Antônio, que é nosso dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, é funcionário do Banco do Brasil e nosso coordenador aqui do GT dos Bancos Públicos, que faz essa discussão aqui no Sindicato. Queria principiar dizendo que existem discussões, o pessoal fala, mas vocês vão fazer essa discussão de novo? Pois é, a história é assim, é uma questão pedagógica, a gente precisa muitas vezes repetir para que as pessoas aprendam. A gente está vivendo uma situação em que, aliás, outro dia uma tia minha caiu num golpe daqueles de WhatsApp, e ela já caiu duas vezes naquele golpe de WhatsApp, viu, Antônio? Alencar, Maria Rosani, duas vezes. E eu fico preocupado com a memória das pessoas. Então, essa é uma questão importante, que é relembrar as pessoas para que elas não caiam no golpe novamente. A gente teve no nosso país a privatização do Banestado, do Banerj, do Banespa, e a equipe econômica que foi premiada e que está hoje lá como ministro da Economia é quem teve à frente dessas privatizações. Inclusive, o presidente da Caixa estava junto com ele nessas privatizações. E o quanto isso é prejudicial em cada cidadezinha aqui do interior de São Paulo, o quanto isso é prejudicial nos estados pelo nosso país. Então, isso é um pouco o bate-papo que a gente vai fazer hoje. E aí eu queria perguntar já para o deputado Alencar, que esteve junto com os sindicatos bancários na luta no Jardim Camargo Novo. O sindicato teve lá um mês e meio, todos os dias fazendo ação, discutindo com os movimentos sociais, impedindo, como teve também, o Antônio estava lá também, teve lá na Zona Sul, na Vila Joaniza, a gente impedindo o fechamento das agências, que são tão importantes para o desenvolvimento local. aquele dinheiro daquele senhor que vai sacar o INSS dele, vai sacar o benefício dele e que utiliza ali nos arredores. A gente está chegando aqui há três anos, quatro anos, três anos após a nossa estada lá, deputado. E continua lá a agência da Caixa, quer dizer que a nossa luta deu certo. Queria que você falasse um pouco dessa luta e o quanto é importante a gente lutar por esses bancos públicos para o desenvolvimento local e regional. Legal, é um prazer estar com vocês aqui. Agradecer o convite, a oportunidade, cumprimentar o Dionísio, Maria Rosani, o Antônio Neto, enfim, todos aí da direção dos bancários, companheiros, companheiras aí que estão acompanhando. Sem dúvida alguma, o banco tem uma importância local muito forte. Por mais que a tecnologia veio para ficar, facilita em muitos aspectos, mas uma agência bancária faz muita diferença, muita diferença. E ela é necessária, tanto é que ainda tem muita gente nos bancos, ainda tem muita fila, as pessoas vão lá sacar seu dinheiro, eventualmente pagar um documento, fazer alguma outra operação, alguma ação ali no banco. E como você disse, Dionísio, nas pequenas comunidades, nos bairros mais afastados, aquele aposentado, aquele trabalhador, aquela pessoa que vai numa agência, ela se programa de não só para ir na agência, ela vai na agência, mas ela vai ali no comércio do entorno, fazer alguma outra relação comercial. E não tem sentido algum essa lógica de tirar um serviço que também ajuda o próprio dinamismo da economia, mas levando essa prestação. E a agência física, numa cidade pequena, ou num bairro mais distante da região central, ela tem o papel de atender justamente aquelas pessoas que no seu dia a dia não tem a facilidade de outro tipo de acesso. Não, ela precisa ir na agência, fazer alguma coisa naquele local, portanto, não dá para cair nessa lógica de... É um serviço, o banco, mesmo o privado, ele tem a lógica de um serviço público, porque ele é regulado. Então, não dá, é um serviço público que chega lá na ponta para atender as pessoas, e aquela experiência, o governo Temer queria fechar aquela agência, naquela região do Itaí, houve mobilização popular, houve mobilização sindical, da comunidade, do entorno, as lideranças, parlamentar, e conseguimos que ela permanecesse aberta, e continuando atendendo muita gente ali na região. É muito importante a luta e contar com parlamentares que realmente têm um compromisso com a luta da população, de modo geral. Aquele movimento não se tratava apenas de uma luta corporativa em defesa dos interesses dos empregados da Caixa, mas era sim uma luta em defesa da sociedade, de todo mundo que dependia, e do comércio local que dependia muito das agências. Eles foram muito importantes na pressão e na luta junto conosco, e é assim que a gente gosta de caminhar, e é assim que a gente continua fazendo, para fazer a defesa também contra as estruturações e os fechamentos de agências no Banco do Brasil também. E é importante lembrar que a gente está falando aqui de São Paulo, essa situação que ocorreu aqui na capital de São Paulo e do estado de São Paulo todo, a importância dos bancos regionais. A gente sempre destacou a importância dos bancos regionais para o fomento de políticas públicas, e é importante resgatar essa história. A gente está num momento que é muito semelhante ao que ocorreu ali na década de 90. Entre 94 e 99, o Brasil vendeu boa parte do seu patrimônio por meio de um programa nacional de desestatizações do governo Fernando Henrique Cardoso. As semelhanças não são mera coincidência. E entre as privatizações teve a da Vale do Rio Doce, do sistema Telebrás, das empresas de energia elétrica, a Eletropaulo, a Light, no Rio de Janeiro, e várias privatizações também no setor bancário. E destaca aí a venda do Banespa, um importante banco aqui do estado de São Paulo. Posteriormente teve a privatização do Banco Nossa Caixa, esse que felizmente, no tempo do governo Lula, foi incorporado pelo Banco do Brasil, mas também teve a privatização do Banespa. Eu queria perguntar para Maria Rosenic, a oriunda do Banco Banespa, o que foi aquele processo de privatização, o que foi aquele período da década de 90, e qual foi o impacto ali da privatização do Banespa para a população de São Paulo? É um prazer estar aqui com vocês. Antônio, foi uma luta muito árdua nossa, porque tinha toda aquela mídia que dizia que privatizar era bom, que traria progresso, que traria inovações, não só para o estado, mas também para os trabalhadores. E o que ocorre é justamente ao contrário, porque o Banespa era um dos bancos mais importantes para o financiamento agrícola no nosso estado, principalmente para os pequenos agricultores. Então, ele tinha um juros diferenciado, reduzido, não juros de um banco privado, que é um juros corçante, que a gente conhece aqui no nosso país, o spread que os bancos têm com os empréstimos, mas eram juros que eram factíveis para os trabalhadores pagarem, assim como o financiamento de rodovias. A história da uva italiana chegou no Brasil financiada pelo Banespa. Nós temos muitas histórias. Era um banco muito grande, que tinha uma função social, muito além da questão do lucro, do rentismo. E, infelizmente, a ganância e essa questão da desestatização, essa campanha no governo do Fernando Henrique, conseguiu levar à privatização do Banespa. Porém, nós ficamos aí durante cinco anos sobre uma intervenção federal e lutando e tentando uma luta árdua na Assembleia Legislativa e tentando barrar os leilões, enfim, para tentar barrar esse processo todo. Mas, infelizmente, no dia 20 de novembro do ano de 2000, o Banespa foi vendido para o Banco Santander por R$ 7 bilhões, que o valor é que hoje o banco, num ano, lucra muito mais do que isso em cima do nosso trabalho. E aí tem todo esse impacto para a sociedade, para o Estado, de você não ter mais esse banco. É claro que hoje ainda nós temos o Banco do Brasil, temos a Caixa Federal. Imagina uma pessoa, uma boleira, por exemplo. Ela quer começar a fazer um trabalho ali. Onde ela vai pegar um dinheiro emprestado? Qual banco que ela vai pensar primeiro? Ela vai pensar na Caixa. Ela vai pensar no Banco do Brasil. ela não vai pensar no Banco Privado. Porque o Banco Privado, ele não quer saber das pessoas que têm uma baixa renda, as pessoas menos favorecidas. Então, esse é o papel do Banco Público também. Além de tudo, ter esse trabalho social. lembrando a história da Caixa, da nossa Caixa, nosso banco, que também foi privatizada, mas, felizmente, nós estávamos no governo do PT, com o Lula, e o Banco do Brasil incorporou a Caixa e a gente permitiu que nós tivéssemos a manutenção dos trabalhadores e a manutenção do serviço prestado à comunidade. Obrigado, Rosani. Alencar, a gente está vivendo aqui o que a gente chama aqui do desmonte dos bancos públicos. Os bancos que ainda existem, tanto os regionais como os dois grandes bancos públicos nacionais, o BB e a Caixa. No caso, no último período aqui, os funcionários, a quantidade de funcionários do Banco do Brasil, que em 2013 chegou a 112.216, hoje nós temos 86.140 funcionários, em 2021. A Caixa, que chegou em 2014 a 100.667 empregados, hoje está com 81.945 funcionários. Alegam os defensores das privatizações, das reduções e dos desmontes dos bancos públicos, que isso é consequência natural dos avanços tecnológicos. Mas a gente tem insistido aqui, tem dito aqui, que basta você ir para qualquer região periférica das grandes cidades ou mesmo nos interiores, onde a maioria das agências são ou do Banco do Brasil ou da Caixa. BB e Caixa já foram responsáveis por 41,4% das agências bancárias no Brasil e são as únicas presentes em 557 municípios no Brasil afora. Basta ir para essas regiões que eu mencionei que a gente observa filas enormes para atendimento, lotéricas e postos de atendimento também com filas gigantescas e a população tendo um atendimento de qualidade, muitas vezes acaba culpando os poucos funcionários que estão nesses locais fazendo o esforço máximo para prestar um bom atendimento à população. Isso na pandemia ficou muito agravado por conta dos benefícios, do pagamento. O sindicato acompanhou em alguns locais situações dramáticas mesmo que a gente viu nesse período de pandemia que ainda continuou. e aí eu quero perguntar para você qual que é a agenda, o que o deputado federal pode fazer para ajudar a gente nessa luta contra o desmonte e também para barrar essas privatizações que estão na ordem do dia. A gente está bem esperto aqui, viu, Alencar? Porque a gente sabe daquela reunião ministerial que a gente mencionou aqui no último programa também que só tem pérola ali e uma delas foi a do seu Paulo Guedes na conversa com o antigo presidente do Banco do Brasil dizendo o seguinte que a privatização do BB era a conversa para depois de 2022. Então, se algumas pessoas estão achando que o Bolsonaro não tem interesse de privatizar é só lembrar daquela reunião ministerial que parece que ele quer fazer isso caso seja reeleito. Então, passar para você comentar como está a discussão aí você como importante membro da oposição a esse governo nefasto aí do Bolsonaro que hoje a gente está acompanhando na mídia o resultado da CPI confirmando aquilo que já estava sendo deixado claro da forma como geriu a questão da pandemia mas também essa questão da agenda dessa agenda de desmonte do patrimônio do povo brasileiro. Alencar. Antônio Neto, primeiro essa política é destrutiva, né? Tem que ter claro isso, não podemos esquecer nem um minuto da própria frase que o presidente disse na primeira vez que ele foi aos Estados Unidos depois de empossado. Primeiro nós vamos desconstruir as políticas públicas para depois pensar em construir algo. E não tem pensamento algum de construção é só destrutivo de fato. Mas eu queria primeiro fazer um comentário sobre a importância das agências. Sem dúvida alguma você vai em qualquer local você vê agência cheia muita gente e se tiver mais vai ter mais gente porque as pessoas utilizam aquele serviço sentem segurança principalmente as pessoas mais simples que eventualmente não tem um contato tão fácil com a tecnologia se as pessoas tem dificuldade eventualmente de usar um caixa eletrônico imagine resolver toda a vida dela no aparelho celular. Nós temos dúvida. Nós muitas vezes ficamos inseguros imagine eventualmente uma pessoa que não tem uma familiaridade tão próxima com a tecnologia e é um ponto de serviço de comércio de econômico é um ponto de importância econômica localmente por isso que não pode a gente concordar com esse desmonto que esses números que você falou aqui de funcionários é impactante. O que era é o que é. Não é à toa que nós temos aí milhares milhões de desempregados tantos outros serviços que também foram fazendo os seus cortes e hoje uma economia parada praticamente com as coisas que impactam a vida do povo só aumentando e o salário quem ganha bem menor proporcionalmente do que era no passado na época do presidente Lula em especial. Agora eu queria aproveitar também essa pergunta sobre o Congresso para fazer um grande alerta. Eu acho que o Antônio Neto falou num ponto aqui eu já fui vereador eleito vereador reeleito fui deputado estadual eleito deputado estadual reeleito deputado federal estou no primeiro mandato a reeleição ela nos dá uma aprovação é um julgamento se aquilo que você fez estava errado estava certo se tem aceite ou não popular e quando você é reeleito você se sente mais forte o governo Bolsonaro alguém tem dúvida que tem uma política que é genocida que ele sabotou o combate à pandemia que ele sabotou o uso de máscara sabotou o distanciamento sabotou a vacinação não é à toa que o Brasil responde sozinho por um oitavo das mortes no mundo pela Covid-19 sendo que a gente que a gente representa em torno de 2% da população mundial portanto tem uma disparidade nos números porque justamente nós fizemos uma política homicida genocida aqui no nosso país o presidente que atacou educação serviço público meio ambiente a saúde as empresas públicas de todas as maneiras que ameaça a democracia isso porque está no primeiro mandato e com uma aprovação caindo imagina ele reeleito ele conseguiu aprovar a reforma da Previdência que é a maldade a primeira maldade que ele aprovou ele aprovou independência do Banco Central que é nocivo entregou a política econômica na mão do sistema financeiro literalmente privatização dos Correios aprovou no Parlamento privatização do Eletrobras aprovou no Parlamento dentre outras medidas e quer aprovar agora a reforma administrativa então você vê que não para a maldade não para agora então a primeiro a luta é conjunto é a gente resistir aqui de um lado e aí aproveitar quem é do movimento sindical está acompanhando a luta dos servidores aqui em Brasília ela está muito bonita muito forte e tem conseguido segurar a aprovação da reforma administrativa que é um desmonte do Estado brasileiro então isso tem sido tem sido significativo aqui derrotar a reforma administrativa é o início da derrota efetiva do governo Bolsonaro então e aí contra as demais privatizações nas demais áreas nos bancos públicos é fundamental essa sintonia da importância desses equipamentos dos bancos enquanto serviço público enquanto empresas públicas e ao mesmo tempo uma sintonia com o movimento sindical agora tem que ter que estar atento e quem acha que não corre risco a sensação que algumas pessoas acham não esse governo mexe com o outro não vai mexer comigo está totalmente enganado ainda mais se ele for reeleito se ele ligou um trator para derrotar para derrubar muita mata ligou uma máquina para derrotar ao próprio Estado sem ser reeleito no primeiro mandato sendo reeleita a política destrutiva e a ameaça à democracia serão bem piores por isso nós não podemos vacilar nós temos um lado nesse jogo temos um lado nessa história porque a gente sabe que o Brasil precisa recuperar o seu protagonismo uma política pública inclusiva uma política econômica de desenvolvimento mas com inclusão social e nas mais diferentes áreas por isso que temos que derrotá-lo de preferência já no impeachment se não for nas urnas em 2022 Fora Bolsonaro Fora Bom agora agora eu queria fazer a pergunta para a Maria Rosanila Será que ela está voltando? Elenice Cai, mas voltei Não me machuquei Voltou super bem Maria Olha só O deputado O deputado Alencar lembrou aqui a importância dos serviços públicos das empresas públicas a resistência desde a utilidade da agência até a questão do desenvolvimento do país sem falar das falcatruas que esses privatistas fazem quando vendem A gente não falou aqui que a gente falou já no outro programa a questão do offshore tem empresa Paraíso Fiscal Ministro da Economia todas essas bandalheiras existem questões que estão envolvidas tanto nas terceirizações no final dos serviços públicos quanto na questão das privatizações das empresas públicas que é o trabalhador da empresa pública E eu queria perguntar para você Maria Rosane e você que é uma bancária de luta está conosco aqui nos sindicatos bancários da executiva dos sindicatos bancários de São Paulo Osasca Região e também passou por esse momento foi privatizada e como é que se deu isso no dia a dia qual que foi para os trabalhadores porque quando a gente fala para a sociedade a gente tem relatos de que o prédio do Banespa com aquela bandeira de São Paulo lá quando ameaçaram tirar aquela bandeira teve questão de suicídio teve questões horrendas aí na cidade de São Paulo mas e para o trabalhador ali no dia a dia como é que foi essa questão lógico de luta que você viveu mas da privatização em si como é que foi essa experiência Bom o dia da privatização foi um dia um dia inesquecível né porque quando eles anunciaram lá que tinha sido vendido a gente na agência que eu estava pelo menos todo mundo caiu em pranto né e aí depois disso vem toda aquela enganação de dizer de achar que que vai ser melhor né trabalhar no banco privado que você vai ter mais chance de crescer que enfim você vai ser mais valorizado que são novos horizontes né e você vê tudo o contrário porque assim a gente o serviço prestado pelos bancos públicos né nós éramos nós éramos consultores econômicos né os clientes confiavam na gente a gente era psicólogo né as pessoas chegavam nos caixas e ficavam conversando contando suas vidas quando eles iam lá receber seus pagamentos o pessoal aposentado eles aproveitavam esse momento para poder contar um pouco da sua vida das suas dificuldades e a gente ouvia essas pessoas né hoje nos bancos privados você tem que ser aqui né muito rápido é o que você quer e resolver isso quando você consegue ter acesso ao banco né então nós tínhamos agências como o deputado falou nós tínhamos 20 30 caixas numa agência mais de 100 funcionários né hoje nós temos máquinas no lugar dos trabalhadores e nós tínhamos né direitos conquistados que eram muito importantes né fundo de pensão plano de saúde e outros benefícios que nós tínhamos enquanto funcionários do banco público que nós perdemos né não perdemos tudo ainda mas o pouco que nós temos nós estamos numa luta até hoje porque o Santander a todo momento né tem usado de artifícios para tentar acabar com o nosso fundo de previdência acabar com a aposentadoria de todo mundo que já está aposentado também reduzir a complementação das suas pessoas né e foram muitas demissões né só não foi pior porque o nosso sindicato junto com com as associações com a FUBESP e os outros sindicatos numa negociação com os bancos com o banco nós conseguimos através de um de um gesto de ficar sem reajuste salarial né ter estabilidade de emprego durante três anos então nesse período a gente não teve reajuste salarial né e tinha inflação né nós perdemos isso tem impacto na nossa vida até hoje porém nós garantimos que mais de nove mil famílias conseguissem se aposentar dentro das regras do antigo banco né garantindo o plano de saúde vitalício garantindo a complementação da aposentadoria e mas muitos perderam né e os bancos privados eles são são ferozes né o Santander por exemplo não ele adora demitir trabalhador que está próximo a entrar na estabilidade da aposentadoria parece que ele fica assim cortando nos dedos né chegou perto de aposentar ele vai lá e demite esse trabalhador então a pessoa dedicou a vida inteira ao banco já está com idade ele não tem mais como se recolocar no mercado de trabalho e não vai ter mais o direito a as coisas que ele tinha e a tudo que ele que ele fez em prol desse banco porque o Santander quando ele comprou o Banespa ele precisava do corpo de funcionários do Banespa por conta de toda a história que nós conhecemos do banco por todo todo o nosso profissionalismo né e mas com o PDV muita gente saiu com medo do banco com medo da também dessa coisa da privatização e com a falsa ilusão de que também ele ia sair ia virar empresário ia ficar rico né e muita gente também nessa situação acabou se suicidando Antônio porque imagina você pega toda a sua reserva investe em algo que depois der errado e você vai fazer o que da sua vida né então foram momentos bem difíceis que nós vivemos de luta tivemos muitas vitórias durante longo tempo na batalha mas no fim o capital venceu né mas a gente até hoje a gente ainda tem que fazer muita luta para conseguir manter o pouco que resta dos nossos direitos porque a todo tempo o Santander vem para cima da gente querendo acabar com as coisas que nós temos com os nossos benefícios porque não interessa ele né ter algo diferenciado ter um plano de saúde que tenha uma gestão compartilhada com os trabalhadores ele quer só o que for dar lucro para ele o que não for para dar lucro para ele não serve para o banco então a nossa função no banco é simplesmente de mão de obra barata que é isso que ele quer dos trabalhadores e a cobrança é muito grande né muitas metas muitas ameaças de demissão a todo momento adoecimento a nossa categoria todo mundo sabe que é uma das que mais adoecem por problemas mentais por conta dessa pressão pelas metas abusivas e o e o e o banespiano que não estava acostumado com isso passou a viver nesse meio e tentar sobreviver para tentar manter o seu o seu o seu emprego até conseguir chegar à aposentadoria muitos conseguiram graças aos acordos que nós fizemos mas uma grande parte também acabou ficando sem nada acabou sendo demitido e muitos demitidos até próximos a entrar na sua estabilidade pré-aposentadoria né que era também algo que a gente tinha garantido no nosso acordo coletivo de trabalho e essa é a vida né e a vida do bancário privatizado todo mundo conhece e o bancário que é de banco público a gente sabe que mudou muito o trabalho do banco público hoje né tem muito mais cobrança mas você ainda não sofre ameaças de demissão a todo momento como acontece nos bancos privados né e é isso que vive os trabalhadores do Santander hoje né a gente vive todo o tempo nessa pressão constante o chicote estalando todo dia para você poder entregar cada dia mais resultados atender cada um responsável por uma carteira cada vez maior de clientes e tem que tocar é isso que tem para você no dia a dia então é muito importante a gente fazer esse diálogo esse trabalho que vocês estão fazendo para conscientizar os trabalhadores de participar da luta porque só com a luta a gente vai conseguir manter aí o banco do Brasil e a Caixa com o papel importante que eles têm hoje no nosso país verdade Rosani é muito importante isso que você falou esse resgate que você traz que é histórico e que é do presente também né porque é a vida dos trabalhadores do Banco Santander daqueles que entraram já no Banco Santander mas aqueles que foram oriundos do Banespa a gente acompanha nos locais de trabalho e a gente sabe qual foi a luta e a a felicidade mesmo tanto quantas coisas esses colegas superaram para conseguir chegar ali na sua aposentadoria ou chegar nesse período de aposentadoria uma luta muito grande e é importante trazer esse histórico e dizer empregado da Caixa funcionário do BB se os bancos forem privatizados a realidade não é aqui alguns até uma minoria mas é alguns que pensam ainda que olha eu bato meta eu atinjo o resultado eu performo como se se diz hoje em dia e se o banco for privatizado para mim não vai mudar nada inclusive eu vou ter mais oportunidades de ascensão é importante resgatar que nessas situações em que há privatização e o que ocorre muito nos bancos privados é que justamente às vezes aqueles que são excelentes funcionários e que desempenham e acabam fazendo uma carreira pelo próprio salário que eles acabam ganhando eles são os primeiros a serem cortados ali porque o banco pensa em contratar três, quatro até cinco funcionários para receber para ganharem juntos o que o banco pagava sozinho para um funcionário essa é a realidade que existe no sistema privado e essa é a realidade da privatização para o funcionário que ele precisa estar atento a isso e a sociedade como um todo precisa entender que privatização não resolve nada não resolveu lá no tempo do Fernando Henrique e eles voltaram com essa imposição que a gente sabe que a maioria da população é contrária a isso mas vieram com uma série de discursos com uma narrativa falsa com perseguição política com todo um arcabouço ideológico que quer empurrar goela abaixo aos trabalhadores essa agenda e ainda bem que a gente tem pessoas que estão lutando parlamentares da oposição que estão no dia a dia fazendo a luta contra essa agenda então é muito importante a gente estar aqui fazendo esse debate agradecer a Maria Rosani agradecer ao Alencar por essa importante contribuição por esse importante debate feito no programa de hoje eu deixo aqui as minhas considerações finais desse programa muito interessante muito importante e passo a palavra para você Dionísio para fazer as suas considerações finais eu acho que você já já falou tudo eu acho só importante a gente colocar para o trabalhador quando a gente está falando do banco público Caixa o Banco do Brasil são empresas públicas de direito privado como qualquer empresa privada como qualquer trabalhador de uma empresa como qualquer cidadão o nosso trabalho a nossa vida não é uma ilha a gente convive com tudo com todo o entorno então essa realidade que a Maria Rosani ressaltou colocou para a gente aqui é a realidade de quem trabalhou aí sob a batuta do PSDB privatista aqui 40 anos de PSDB no governo de São Paulo então a gente pegar lá por exemplo a Caixa Econômica Federal em 2000 tinha 50 mil trabalhadores tinha pouquíssimas agências todo mundo reclamava do serviço aí alcançou em 2014 100 mil trabalhadores isso foram muitos concursos públicos hoje a gente tem uma demanda por mais trabalhadores inclusive os concursados de 2014 nós conseguimos prorrogar o concurso por luta dos sindicatos e esses concursados não estão sendo chamados não estão sendo não estão sendo chamados para trabalhar na Caixa apesar da demanda que a sociedade já vem mostrando então eu queria também me despedir aqui agradecer demais ficou muito legal a entrada do do programa aí agradecer demais a comunicação o Paulinho a Helenice e a Marta agradecer demais aí por toda a estrutura e já pedi agora vou inverter a ordem aqui começar com a Maria Rosani para fazer para a gente as considerações finais falar um pouco dos embates aí só dizer que é importante os trabalhadores do Banco do Brasil e da Caixa se manterem informados sobre tudo que está acontecendo se sindicalizar estarem associados ao nosso sindicato que é um sindicato forte de luta porque eu digo para vocês que a gente só conseguiu manter o que nós temos até hoje ainda porque quando o Banessa foi privatizado o banco tinha um compromisso de manter o plano de saúde que nós temos até hoje somente por cinco anos e o plano de previdência por mais um outro tempo e nós conseguimos manter tudo isso até hoje graças a luta que sempre os trabalhadores do Banespa eles eram muito né aguerridos e graças a nossa luta junto com as entidades de representação com o sindicato dos bancários com a Afrobesp a gente conseguiu manter até hoje o nosso plano de saúde o nosso plano de previdência o nosso acordo coletivo que ele foi ampliado ele existe ainda até hoje que ele tem algumas cláusulas diferenciadas do acordo que é de toda a categoria como tem o Banco do Brasil como tem a Caixa né nós também temos ainda cláusulas importantes que estão desde a época do Banespa né e isso tudo é graças ao nosso envolvimento graças à luta dos trabalhadores então é importante acreditar na entidade e estar junto e participar é isso que eu quero deixar aqui para todos que estiverem nos assistindo nesse momento e desejar muita sorte para nós em mais este desafio né porque tenho certeza que nós iremos vencer obrigado Maria teremos derrotar esse governo fascista genocida que está no poder obrigado Maria Rosania acho que o deputado Alencar lembrou aqui que todo o banco é uma concessão é a concessão de um serviço público né então tem que prestar um serviço à sociedade e colocou outras questões aí que que estão sob ataque questão da educação da saúde né do dia a dia que é isso isso é o serviço público né são as questões do dia a dia da população né que quando fala privatização parece que é uma coisa de outro planeta são as coisas são as questões do dia a dia das pessoas então eu queria passar para o deputado para fazer já agradecendo sua presença conosco por esse debate aqui e já fazer suas considerações finais sem som opa com a Maria com a Maria Rosani com o Antônio Neto com você Dionísio é um prazer a gente conversar sobre coisas importantes tem gente que eventualmente acha que é distante da vida do dia a dia das pessoas mas não estamos tratando justamente do dia a dia se você vai estar mais próximo de uma agência bancária ou não se você vai estar mais próximo do serviço público ou não porque na hora do aperto quem resolve é justamente o público não é o privado porque na hora do aperto você não tem condições de pagar nada é o serviço público que ajuda e então faz a diferença nas diferentes áreas e nós estamos vivendo uma política destrutiva das políticas públicas e também do nosso patrimônio público e os bancos públicos Caixa e Banco do Brasil estão na mira de Guedes estão na mira de Bolsonaro e de sua tropa nós não podemos permitir mas para que a gente de fato impeça isso de tantas outras maldades crueldades nós temos que derrotar esse governo nós temos que trazer de fato um governo isso sim que seria patrotismo nacionalismo que defende o interesse da nossa pata do nosso povo e faz o Brasil ser respeitado lá fora como já foi na época do presidente Lula então quero deixar aqui nossa saudação nosso abraço a todos vocês aí dos bancários e mandar também a saudação especial ao nosso amigo Luiz Marcolino o grande pompeiro de luta já fui deputado estadual com ele sei da sua combatividade e também a dirigente dos bancários e da CUT então forte abraço a todos vocês obrigado estou à disposição a todos vocês tchau 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 tchau